Teve uma nova ferramenta que foi adicionada no jogo que pode deixar o seu ambiente do DBD muito melhor. Mas ela tem um problema, nem todo mundo vai conseguir se beneficiar dela. Basicamente, o DBD Leaks, que é a nossa fonte de vazamentos mais confiável do momento, vazou que já está adicionado no jogo uma ferramenta que contabiliza número de reportes que a gente achou que não servia para nada, de forma a impedir que você caia contra jogadores que foram reportados muitas vezes por trapaça. Depois de muito tempo que essa ferramenta de denúncia de dentro do jogo foi inútil, finalmente a Behavior encontrou uma forma de utilizá-la. Mas é aí que vem o problema. Essa ferramenta só está funcionando para quem é Fog Whisper. E se você é brasileiro que nem eu, você sabe que o único Fog Whisper daqui é o Souza. Então, Profits, qual foi o motivo da Behavior ter meio que elitizado essa ferramenta? A resposta é simples. Algumas semanas atrás, alguns dos maiores Fog Whispers gringos fizeram um apelo para a Behavior, pois os cheaters estavam segurando eles de refém em partidas por duas horas o dia inteiro. Eles estavam abusando de um cheat que permite invadir o lobby de qualquer pessoa, de forma a utilizar os streamers gigantes como uma vitrine para os seus produtos de trapaça. E eu não sei se você viu, mas Watts Darval e o Spook Loops fizeram um vídeo sobre esse assunto, e o pobre do Spook Loops até quase chorou fazendo o vídeo dele. Eu acho que isso levou a Behavior agir. E ainda tem gente que acha que o Matiocoté é sem coração. Mas e nós, Hellis Plebeus, nós vamos ficar à mercê de cair com cheaters? Pelo visto, sim. A Behavior priorizou seus streamers parceiros, e a comunidade gringa de DBD já está meio raivosa em relação a isso. O próprio DBD Leaks aponta que essa ferramenta traz uma falsa sensação de segurança para os jogadores que interpretarem mal a notícia de ter saído essa ferramenta. E esse é provavelmente o motivo da Behavior nem ter anunciado a adição dessa nova feature. Pois ela foi feita para manter os seus Fog Whispers jogando o seu jogo, visando o interesse da Behavior, claro. Pois o jogador que mais traz atenção mundial ao DBD é Watts Darval, que é um Fog Whisper. Como a Behavior nunca teve que pagar uma equipe de marketing e propaganda, não é hoje que eles querem começar. Então pode apostar que ela vai proteger e priorizar os seus maiores criadores de conteúdo. Mas dito isso, nem todos os criadores de conteúdo grandes são Fog Whispers, como o próprio Dawsey apontou no seu vídeo criticando essa nova adição. Do top 50 dos maiores streamers de DBD na Twitch, apenas 6 deles são Fog Whispers. Pois é, se a Behavior quisesse realmente proteger os seus jogadores do cheating, ela liberaria essa feature para todos os jogadores. Fog Whisper ou não? Pois no fim das contas, essa ferramenta pode ser muito mais útil que todas as últimas atualizações do anti-cheat do jogo, e eu espero que os jogadores não usem essa ferramenta para o mal quando ela se tornar pública a todos. Essa atualização da Behavior é tão eficiente quanto os nerfs que eles tentaram dar na Nancy que fizeram ela acabar se tornando o killer mais forte do jogo, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.